Música A Prefeitura está concluindo as obras de recuperação da estrada do Picadão. O vereador Walter Moreno foi quem intercedeu junto à Prefeitura em favor dos moradores e dos usuários daquela estrada. Mais detalhes na reportagem de Tiago Petenucci com imagens de Claudemir Lima. A Prefeitura está concluindo a recuperação do trecho da estrada do Picadão, que foi totalmente destruído durante as fortes chuvas do início deste ano. A estrada ficou intransitável por conta da cratera que se abriu. A destruição do trecho prejudicou o fluxo de veículos na área rural. Após ser procurado pelos moradores, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Walter Moreno, levou o problema até o prefeito Ricardo Raimundo. Depois de alguns meses, a Prefeitura iniciou a recuperação do trecho. Na verdade, o Walter tinha nos procurado, falando da necessidade dessa estrada, o escoamento de produção, seja de cana, amendoim, mandioca, toda a produção que se usa aqui. Tinha que fazer um desvio muito grande e aí, conversando com o Walter, pedimos que aguardasse um pouquinho até nós acabarmos a obra ali da estrada de Parnasse e, consequentemente, já viria para cá. Então, agradecemos a compreensão até do vereador junto aos moradores que veio conversando e agora, graças a Deus, entregando. Temos a outra indicação do outro vereador também ali na Santa Estela, do vereador Eliezer e, com certeza, saindo daqui, acabando toda essa estrutura, nós vamos para lá. Aqui houve uma ruptura de uma represa e acabou estourando essa e levando toda a estrada embora. Então, nós fizemos a parte da tubulação, a canalização, as cabeceiras da tubulação, só falta agora já entrar com o concreto, mas já está liberada a estrada, caminhões, carretas, enfim. E fazer um sistema de uma vazante que, se amanhã depois ocorre de novo a ruptura, ocorre de curva de nível, se rompeu, excesso de chuva, ainda mais início de ano, aí, nós temos um lugar para escoar, não chega a levar toda a parte que foi investida aqui, toda a parte que foi gasta de construção, chega a levar isso embora. Então, são formas de fazer uma prevenção para que faça uma obra bem feita, para que não venha gastar novamente. E pensando em deixar algum escape, para que se aconteça algum problema desse, corte apenas a estrada, onde você faz o reaterro e você não perca toda essa parte de construção. E logo, logo, nós vamos estar terminando, entregando esses outros lugares que estão rompeu, como ali no São Martinho, na Santa Estela, enfim, no Rio Acre, então tem outros que nós vamos estar reconstruindo. Mas isso nós pedimos até a consciência da população, para que aguarde um pouquinho, para que a estrutura não é tão grande da prefeitura, a quantidade de funcionários, para poder nós estarmos aí refazendo. E refazendo muito bem feito, para que amanhã depois não venha perder novamente. Atualmente, o trânsito está liberado para os veículos. Dentre mais alguns dias, o trabalho de recuperação será totalmente concluído. Desta vez, a prefeitura está melhorando as condições de escoamento das águas pluviais naquele trecho. Todas as estradas, há uma necessidade de quando se rompe, por qualquer motivo, ser arrumada quanto mais rápido possível. Então, como o Ricardo disse, aqui não foi diferente, estourou algumas represas para cima e acabou aqui rompendo a estrada. Essa estrada, chamada Estrada do Picadão, foi feita o melhor caminho, em grande parte dela. E nós temos aqui, por exemplo, vizinho aqui da onde nós já estamos arrumando, nós temos moradores que saem daqui e vão para Tupã. E eles têm que dar a volta lá pela Varpa para chegar até Tupã. E assim vice-versa. Nós temos aí plantações de mandioca, amendoim, cana-de-açúcar, enfim, nós temos um trânsito muito pesado aqui. E como se passou algum tempo, evidentemente que houve aí bastante chuva, né? E houve essa demora. Então, os vereadores são assim. A população procura os vereadores quando eles entendem que, às vezes, já procurou o prefeito, já falou com o secretário. E, às vezes, por qualquer motivo, não foi atendido. Ele procura o vereador, aqueles vereadores que eles conhecem, vereador que é da área, eles procuram para ver se consegue mais agilidade. Foi isso que nós fizemos. Nós fizemos uma indicação, foi aprovada na Câmara, trouxemos aqui, na ocasião, o Ricardo. Depois nós viemos novamente aqui, vimos a situação, conversamos com o pessoal. E nós pedimos urgência ao Ricardo, devido ao fato, realmente, aqui, do trânsito que existe aqui. E nós fomos atendidos praticamente de imediato. Houve um período aí, em agosto, que não é propício, mas choveu muito. E deu uma atrasadinha na obra, já era para estar pronta. Mas eu acredito aqui que está nos finalmentes aqui, mais aí 15, 20 dias, está pronto e muito bem feita. Uma obra de qualidade, nós já observamos aqui, né? Uma obra que é feita para aguentar agora um volume maior de chuva, de água. E se acaso houver também outras chuvas pesadas, como o Ricardo também falou, nós vamos deixar aí os ladrões laterais para que não arrebente aquilo que é feito, que é o mais caro. Então, nós queremos agradecer ao prefeito, à secretaria e à Câmara de Vereador por trabalhar junto. Isso é importante. Quando a gente se dá a mão, eu acredito que isso acontece e acontece melhor, com maior qualidade. Desde o início do ano, várias estradas rurais foram danificadas, destruídas pela força das chuvas. A prefeitura, aos poucos, vai recuperando essas estradas. Essa, por exemplo, a estrada do Picadão, é uma importante via de acesso ao distrito de Varpa, a várias localidades e pessoas que utilizam daquele espaço para diminuir a distância, até para escoar ali a produção de leite, de uma série de produtos que são feitos naquela região. E a recuperação dessa estrada é importante. O vereador Walter Moreno, presidente da Câmara, intercedeu em favor dos moradores e usuários daquela estrada tão importante para a nossa região. A vacinação antirrábica começou no início desse mês de setembro e vai até o final do mês. Ela começou pela zona rural. E, para se ter uma ideia, nos dois primeiros dias, 400 animais foram imunizados. A meta é em torno de 19 mil, mas em apenas dois dias, na zona rural, já foi feita a imunização de 400. Na cidade, o chamado dia D, ou seja, onde toda a população vai levar os seus animais, será nos dias 23 e 24 de setembro, em mais de 30 postos que estarão espalhados pela cidade. Acompanhe. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, está realizando a campanha de vacinação antirrábica. Todos os anos, cães e gatos devem ser vacinados contra a raiva, com exceção das fêmeas gestantes. Além disso, também não é indicado que animais com menos de quatro meses de idade recebam a vacina. A equipe da Prefeitura está disponibilizando as vacinas gratuitamente, para todas as raças de cães e gatos. Também se pede a colaboração da população para que os animais estejam com a coleira ou guia no momento da aplicação, por questões de segurança. A raiva é uma doença que se alastra pelo sistema nervoso central de animais domésticos ou selvagens. É transmitida ao ser humano através do contato com animais contaminados pelo vírus, bastando que algum tipo de ferida já existente entre contato com a saliva do animal doente. As equipes iniciaram a vacinação pela zona rural e depois seguem para a área urbana. Nos dias 23 e 24 de setembro, chamados dia D, 30 postos de vacinação estarão atendendo das 8 às 17 horas, inclusive distritos. O cronograma dos locais para vacinação está disponível no site da Prefeitura, no endereço www.tupa.sp.gov.br. Bom, é importante dizer que a vacinação antirrábica é de graça. A Prefeitura e os seus parceiros vão instalar os locais que o proprietário precisa levar o seu cachorro, o seu gato, nesse dia, para que ele seja imunizado. Leve a carteirinha. Se você não tiver ou perdeu a carteirinha, mesmo assim você pode ir, que eles farão uma nova carteirinha. Se você tiver, é importante para acompanhar as vacinas que já foram dadas no seu animal. Agora, ninguém pode deixar de levar o seu animal para vacinar. Você não paga nada, você tem toda a estrutura da Prefeitura, nada justifica que você deixe de levar o seu animal nesse dia para ser imunizado. Lembrando também que a Prefeitura, além da campanha de vacinação antirrábica, faz também a castração de animais. Você tem, através do Centro de Controle de Zoonose, a oportunidade de castrar o seu animal fêmea, tanto o gato como o cão, levar isso e de forma gratuita. Então, nada justifica que nós tenhamos ainda animais andando pelas ruas, animais errantes, como são chamados, se a Prefeitura oferece todas as condições. É preciso que cada um faça a sua parte. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, para hoje são Uma vaga para vendedor, Ambos os sexos, Ensino médio completo, Ser comunicativo e possuir CNH. Uma vaga para auxiliar de padeiro, Sexo masculino, Ensino médio completo. Uma vaga para auxiliar de Photoshop, Sexo feminino, Com experiência em tratamento e separação de fotos. Uma vaga para costureira, Sexo feminino, Disponibilidade com experiência e ter noção de costureira em todos os tipos de máquina. Uma vaga para farmacêutico, Ambos os sexos, Curso superior em farmácia, Disponibilidade de horário. Uma vaga para assistente de análise, Sexo masculino, Curso técnico em açúcar e álcool, Ou química ou alimentos. Disponibilidade de horário. E uma vaga para motoristas de comboio, Sexo masculino, Com experiência e possuir CNH. Para conferir as vagas, Basta ir até o Pate de Tupã, Na Avenida Tapuias, 907. O Pate atende de segunda a sexta-feira, Das sete e meia até as onze e meia, E das treze até as dezessete horas. O telefone do Pate é o 3496 4038. Previsão do tempo. Vamos agora à previsão do tempo. Olá, aqui em nossa região, O tempo vai continuar muito seco nos próximos dias. O vento começa logo pela manhã, Mas as temperaturas se manterão elevadas, E a umidade relativa do ar muito baixa, Entre 28 e 49%. A máxima prevista é de 34, Com mínima de 21 graus. E não chove. Na cidade de Marília, O dia também será quente e sem chuva, Com mínima de 20 e a máxima é em torno dos 31 graus. Em Presidente Prudente Região, O sol forte vai predominar, Tornando o dia bem quente, Com mínima de 21 e a máxima é em torno dos 35 graus. E eu fico por aqui, E volto amanhã com outras informações sobre o tempo. É com você, Rogério. Obrigado, Gisele, Que volta amanhã com mais informações sobre o tempo. E assim nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Você está na TV Câmara de Tupã, Um canal a serviço da população. Agradecemos a sua companhia e até mais. Amanhã voltaremos com novas informações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí